Então vamos lá, vou fazer esse primeiro Vou deletar essa fotinho Vou tirar o cubo que já veio Então, visão frontal Vou apertar o I do teclado numérico aqui Deixa eu tirar isso daqui E aí, colocando o mouse aqui em cima No cantinho da interface aqui Quando ele vira essa cruz branca Eu consigo clicar e arrastar a interface do Blender Vai dividindo em partes Se eu apertar o Ctrl, ele dá um Snap aqui pra facilitar Vou tentar dividir bem o meio aqui Então agora aqui vai ser minha visão frontal Eu vou adicionar a minha imagem de referência aqui Cavalo HF2 Tá E aqui eu vou querer a minha visão lateral Vou apertar o 3 no teclado numérico aí Mesma coisa, Image Reference Cavalo HF2 Já tem uma coisa aqui que tá me incomodando Que é o seguinte Bom, aqui na visão frontal então Eu vou alinhar a minha foto de referência Com o eixo Z Que é essa linha azul aí Eu quero que a foto de referência fique no meio certinho Do mundo, né Dos 3 eixos coloridos aí Eu vou alinhar mais ou menos A base dela com o chão Entre aspas Que seria o nosso eixo XY Até aí tudo bem Vou usar só o G mesmo E vou alinhar no olho mesmo Não tem muito estresse GZ Só pra eu subir aqui Vou alinhar a base Aqui, beleza Uma coisa que me perguntaram outro dia Que pode ser bem útil é o seguinte Depois que eu alinhei essa imagem Eu não quero que ela saia do lugar mais Então quando ela estiver selecionada Eu posso vir aqui Nesse filtro aqui No mesmo lugar onde eu tenho esses olhinhos aqui Que eu posso desligar ou ligar Cada elemento do Blender na interface Eu posso também criar essa setinha aqui É o Selectable Depois que ele aparece aqui Então por exemplo Se eu desligar a setinha Na minha foto foram tal Deixa eu mudar o nome aqui Pra não confundir depois Eu não consigo mais selecionar ela Então depois que eu posicionei No lugar certo Ela Eu não consigo mais clicar Não consigo tirar ela do lugar Vou fazer a mesma coisa na outra Depois que eu alinhar Então essa aqui Sem mudar o tamanho da foto Pra ela ficar do mesmo tamanho da foto Da visão frontal Eu vou posicionar a visão lateral Aí por onde que eu alinho Eu não sei Cada caso vai ser um caso Eu posso tentar pôr no meio Eu posso tentar alinhar com a orelha Tem um ângulozinho aqui Eu posso tentar alinhar com essa parte Debaixo do queixo Aqui assim Não sei Eu vou tentar pôr aqui mais ou menos Porque tem essa linha aqui Tá vendo? Da base do orelha Pra base do queixo Eu vou usar isso como referência de De alinhamento Se eu alinhasse pelo meio da base Ia ficar aqui né Não sei Eu vou tentar modelar assim E depois eu modifico a posição Então eu vou desligar a flechinha aqui Então eu não consigo mais mudar As minhas referências Elas estão travadinhas no lugar Ok? Eu acho Deixa eu testar uma coisa Vou pôr uma esferinha aqui No lugar do olho Aqui na outra Lateral Tá Tá errado Subir um pouquinho Vou tentar É Vou deixar as duas falas Na mesma altura Assim Isso Agora tá melhor Ok? Então minha visão frontal tá aqui Minha visão lateral tá aqui Vou tentar começar assim E aí depois a gente vai modificando Eu vou tentar Eu vou tentar